Olá, hoje vamos conhecer a primeira escola Lixo Zero do Brasil que fica no município de São José. Aqui, a sustentabilidade faz parte das atividades do dia a dia de 600 alunos. O Ponto.org está no ar. Música O espaço da Escola Estadual Aldo Câmara da Silva é um convite para contemplar e estar perto da natureza. Desde que começou em 2019, o projeto Lixo Zero está transformando a forma como alunos e professores lidam com resíduos, adotando práticas sustentáveis e educativas. Nos corredores, é possível ver que a sustentabilidade faz parte de várias atividades, como esta exposição de releituras de obras famosas, feitas com utilização de materiais recicláveis. Além do certificado de destinação de menos de 10% dos resíduos gerados ao aterro sanitário, a escola conta com sistema de captação de água pluvial e centro de compostagem. Uma escola Lixo Zero, quando as pessoas chegam no Aldo, o que é, como acontece o dia a dia aqui na escola. Então, além das transformações físicas, que é o que as pessoas conseguem enxergar primeiro, não tem lixeiras, o nosso residuário, a nossa compostagem, situações que mudam o espaço físico. Mas, além disso, por se tratar de uma escola, onde o grande objetivo é o científico, o acadêmico, toda a parte pedagógica também é modificada pensando nos projetos. Então, a partir dessa transformação de escola Lixo Zero, as ações pedagógicas também foram modificadas, trazendo a pedagogia de projetos. A inauguração recente do Laboratório Lixo Zero trouxe mais força para a iniciativa. Instalado neste container é um espaço pedagógico utilizado para a valorização dos resíduos produzidos dentro da escola e para a utilização como recurso didático em atividades interdisciplinares. Aqui tem muito aprendizado. Eu achei uma coisa muito boa na aprendizagem, para ajudar os alunos a aprender um pouco mais sobre a reciclagem e cuidar do meio ambiente. Eu achei uma coisa que ajuda muito para as pessoas entenderem o que não pode fazer e o que pode fazer. Eu levo, a minha mãe separou o reciclável e o orgânico, aí a gente coloca tudo separadinho. Assim a gente já faz a nossa parte. O Lab LZ, como é chamado, é dividido em dois ambientes, um laboratório e um estúdio para a produção de conteúdos e mídias. E a água é super envolvido com o projeto. Para ele, muitos ensinamentos aqui são para a vida. Trabalho, seja ajudando no residuário, seja na compostagem, trabalho no laboratório, na parte das mídias, faço a entrevista com as pessoas que vêm aqui conhecer a escola. Então eu trabalho com várias coisas. Recolhimento de materiais que a gente pode levar para o residuário, conscientizando as pessoas. Então o meu trabalho aqui é bem grande. Com a escola eu consegui aprender como fazer o descarte certo de um resíduo, como reciclar, como trabalhar com tal assunto, como fazer tal coisa. E claro que dentro da escola eu tirei isso daqui, eu tirei esse conhecimento daqui e passei para fora, passei para a comunidade onde eu vivo, passei para o pessoal que eu conheço, para os meus familiares. Fiz muita gente da minha família começar a reciclar, reutilizar. A gente precisa sempre cuidar ao máximo dos resíduos para não acontecer algo pior com o planeta. A gente precisa sempre cuidar do nosso meio ambiente que a gente está inserido. Porque nada é lixo, certo? Nada é lixo. Tudo a gente pode usar de alguma outra forma e fazer de alguma outra coisa, de alguma outra forma. E o sentimento é muito bom. Poder estar aqui, uma forma de ensino melhor, uma coisa melhor para a gente, é sempre muito gratificante ter isso. A criação do laboratório teve o apoio da CEPAC, primeira indústria com a certificação Lixo Zero do país. Maurício, CEO da empresa, liderou a iniciativa e também chamou mais parceiros para contribuírem com a causa. E dentro da nossa estratégia de atividades sociais e voltadas à sustentabilidade, nós temos a educação ambiental como um meio para levar e fazer com que se multipliquem as ações daquelas que a gente acha que deve para a sociedade. Montamos um grupo, viemos conversar com a escola, entender as necessidades deles e aí fomos procurando, bom, como é que nós vamos fazer? Encontramos, ah, o melhor meio por causa das condições da escola seria um container, porque eles não tinham um espaço físico apropriado para isso, ou disponível. E o container, ele já por si só já é um instrumento reciclado, um equipamento reciclado. Então, esse aqui já fez 60 voltas ao mundo, um container desse que trabalha, a vida útil dele é mais ou menos 10 anos. Então, nós procuramos a primeira coisa, um fornecedor nosso de comércio exterior, imediatamente a Radak, que é um fornecedor nosso, já doou o container para nós, mandou entregar lá na empresa. Aí chamamos um arquiteto que trabalha para nós, da Conceito de Engenharia, o Daniel, e Daniel, topa fazer o projeto para nós? Topou, doou o tempo dele, doou o conhecimento dele para fazer o projeto. E aí, depois do projeto, fomos fazer as demais, fomos atrás das demais necessidades. Então, isolamento térmico-acústico, conseguimos com a Armacel, que é uma vizinha nossa, uma empresa vizinha nossa. Outros equipamentos, fomos chamando parceiros que ajudaram, a Isense, que é um fornecedor nosso, doou os banquinhos, que são tambores. O nosso fornecedor de serviços de marcenaria fez um bom desconto nos móveis. Então, fomos fazendo, e esse processo todo levou quase um ano até a inauguração, porque a gente tem que fazer com calma. E fomos buscando a lista de materiais que a escola pediu para o laboratório, equipamentos, então até o laboratório multimídia, nós pegamos equipamentos nossos, reformamos, compramos o que faltava. Então, assim, nós tivemos o apoio bastante importante de parceiros de negócio. É claro que fizemos um bom investimento aqui também, mas nós sabemos que é um investimento muito valioso e que vai dar frutos para a sociedade no futuro. A professora Fabiana é idealizadora do projeto, que começou com uma atividade durante a aula de português, né professora? Conta para a gente. É, o projeto já inicia, tirando esse estigma que educação ambiental é só para o professor de ciências. Eu sou professora de língua portuguesa e lá em 2019 o objetivo inicial era fazer com que os alunos tivessem algo do cotidiano deles para a gente trabalhar a argumentação, porque o objetivo da aula era a produção de um artigo de opinião. Então, o tema que foi gerador de toda essa argumentação era o uso das sacolas plásticas, a relação do nosso consumo e do nosso descarte. Mas, para minha surpresa, os alunos se envolveram tanto naquela atividade que foi um convite a continuar. E daquela primeira atividade teve muitos desdobramentos até fazer com que a gente aceitasse o desafio de tornar a nossa escola uma escola lixo zero. Não sabíamos na época, mas seríamos a primeira escola lixo zero do Brasil. Essa história tem muitos capítulos. Em 2021, pós pandemia, nós produzimos um documentário dentro da escola contando toda essa trajetória, essa trajetória de transformação, porque o mais importante de todo esse feito do projeto é o protagonismo dos alunos, é como eles se sentem pertencentes e responsáveis pelo seu aprendizado, pela construção do seu conhecimento. Então, em 2021, os alunos, em parceria com a Geofilmes, lançaram o documentário A Revolução Começa Aqui. Esse documentário foi muito divisor de águas também, que serviu para divulgar o projeto, servir de referência para outras instituições, para outras escolas. E, como você falou, o envolvimento dos alunos no documentário. Eu também contribuí, eu também fiz a minha parte. Eu faço parte disso, né, o legado que eu deixo para a escola, o documentário, ele serviu, né, não só dentro da escola, como essa produção de conteúdo, esse envolvimento, né, um set de filmagens montado dentro da escola, com os alunos tendo esse envolvimento, mas serviu para difundir para todo o Brasil e também fora dele tudo o que estava acontecendo aqui. E o que a gente viu foi um verdadeiro boom de muitas escolas nos procurando e seguindo a metodologia que nós tínhamos criado, porque até então a gente não tinha referência nenhuma. Então, em 2022, vem a ideia do livro. Pedagogia da Autonomia e Escola Lixo Zero é um livro que alia tanto a teoria, né, baseada em projetos, baseada na pedagogia de Paulo Freire, quanto a aplicação desse projeto, como transformar mais instituições em lixo zero, qual o ganho para dentro da escola, qual o ganho pedagógico do uso desse tipo de trabalho dentro das escolas. Em 2023, nós lançamos o livro na Bienal, no Rio de Janeiro, fizemos um pré-lançamento na Lesc, mas o grande lançamento dele já foi na Bienal, no Rio, né, com toda a pompa que se merecia. Num tema muito em alta, né, desde sempre, mas agora cada vez mais, assim, a questão da sustentabilidade, a questão da educação ambiental, né? É, dentro do projeto a gente utiliza esse tema porque ele é um tema do conhecimento do aluno, faz parte da vida do aluno e a escola, uma escola com sentido, ela tem que trabalhar fazendo parte dessa vida deles. Então, ela não pode ser algo separado, né? Então, sim, a gente segue o currículo, a gente continua ensinando crase, a gente continua ensinando orações, artigo de opinião, mas, né, de uma forma interdisciplinar, e aí a gente vai começar a falar do lado pedagógico, né, que teve que ser estruturado dentro da escola, de uma forma que faz muito mais sentido para os alunos. Outro capítulo dessa história é a inauguração do laboratório Lixo Zero, que é onde a gente está agora, assim, que também é um marco muito importante, né, nessa trajetória. É, mais um capítulo dessa história é a criação desse espaço, que já acontecia dentro da sala de aula, mas sem essa estrutura física tão importante, né, a produção desse conhecimento. Então, o laboratório, além, né, de fomentar todo esse conteúdo, de tudo que acontece aqui dentro da escola, através de vídeos, de podcast, né, de conteúdo científico, mas também de experiência, né, de fazer o experienciar ali dos alunos, do vivenciar as práticas. Então, eles vão poder aqui dentro, né, pensar em muita coisa, reciclagem do giz de cera, pode trabalhar com vidro, pode analisar o adubo que é produzido lá na compostagem por eles. Então, é esse espaço mesmo, por isso que a gente chama, é um espaço de experiências e vivências. E na sua experiência, né, que você lida diretamente com esses alunos, com essas alunas, qual o grande legado, qual o grande aprendizado para eles? Bom, a gente sempre fala que o resultado final, ele é só a comemoração, mas a parte mais importante de todo o legado desse projeto é o processo. É quando realmente a gente sabe que o aluno, ele se viu fazendo parte dessa escola, ele começa a ter o sentimento de pertencimento, né, ele começa a cuidar, ele começa a dizer o quanto ele é importante e ele começa a vislumbrar o futuro também. Mesmo a gente lidando com alunos de 6 a 14 anos, mas a gente começa a abrir esse leque de oportunidades e que eles saibam que eles podem ser o que eles quiserem ser, porque eles são capazes disso. Esse, com certeza, é o maior legado. Outra ação importante foi o primeiro encontro de Escolas Lixo Zero do Brasil, promovido pela escola em São José e com a participação ativa dos alunos. Os alunos participaram da organização e nos dias dos eventos eles estavam lá, recebendo o pessoal, entregando, né, um mimo que a gente preparou para o pessoal, um caderninho artesanal, fazendo entrevistas, dando entrevistas, porque muitas vezes eles não entendem, não é nem não entender, mas não reconhecem a dimensão do nosso projeto. Então, todas as pessoas que estavam no evento tinham interesse em conversar com eles, em saber essa perspectiva deles, né, e os alunos foram um destaque muito, muito importante nesse evento. Lá eles tiveram contato com essas pessoas de diferentes escolas, diferentes realidades, assistiram, né, a exposição dos cases, aprenderam muito sobre isso e tiveram muitas dicas dessas pessoas. Então, eles aprenderam sobre expor realmente, né, palestrar, aprenderam a questão de conhecimento relacionado à temática Lixo Zero, sustentabilidade, aprenderam sobre como se portar num evento e ter contato com pessoas muito diferentes. Então, é algo que realmente agrega bastante conhecimento, que eles têm uma parte na escola, mas é um diferencial que esse projeto acaba trazendo. As transformações no espaço físico e no conteúdo pedagógico trouxeram desafio e motivação para os professores. Nós trabalhamos com calendário global, que são palavras que norteiam o trabalho pedagógico. Então, vou dar um exemplo, né, por exemplo, cada mês é uma palavra, por exemplo, o mês da água. Então, os professores trabalham no planejamento interdisciplinar, onde cada um dentro da sua disciplina traz temáticas dentro do currículo relacionado à água, por exemplo, uma das temáticas, né. Então, dentro de ciências vai trazer a questão da água, dentro da matemática vai trazer a questão da água. E tem aquela atividade que é coletiva, aquela atividade que é pensada para o grupo todo, onde cada um se desenvolve de acordo com a sua disciplina. Isso fica muito rico, fica muito abrangente, porque a gente trabalha muito aquilo que o aluno traz consigo, né. A sua bagagem pedagógica, né. O que ele já sabe de visão de mundo, já sabe de visão de vivências. E a gente acaba trabalhando de forma super dinâmica, né. A gente planeja já pensando nas palavras e trabalha todas as disciplinas juntos, né. Um exemplo que a gente trabalha é o mês de julho, né, o julho sem plástico. E a gente faz atividades variadas, né. Em outubro também a gente trabalhou muito bacana, né. A gente fez produção de sabão com os alunos. Então a gente trabalhou a questão da pesagem do óleo, de quanto que eles usavam de óleo em casa, o gênero textual receita, né. A história do óleo, de onde vem, quais são as propriedades, de onde é dado o destino certo para o óleo. Então a gente acaba trabalhando muito dinamicamente, abrangente e interdisciplinar. Hoje conhecemos a primeira escola Lixo Zero do Brasil, que fica em São José, Santa Catarina. Aqui eles colocam em prática ações sustentáveis e o amor pela natureza. A escola Lixo Zero é um exemplo inspirador de como podemos educar e incentivar as gerações futuras a cuidarem do nosso planeta. O ponto org fica por aqui e até o próximo programa.